E em São Paulo está acontecendo, no interior de São Paulo, está acontecendo mais uma edição da Cooper Show, feira que chega à 17ª edição, prometendo movimentar cerca de 95 milhões de reais, é apontada como a principal feira de agronegócio do Vale do Paranapanema, vai reunir mais de 200 expositores, empresas do setor e órgãos de pesquisa, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Ontem teve a solenidade de abertura e o governador de São Paulo, Tarsis de Freita, passou por um susto. Ele estava concedendo entrevista aos jornalistas na Cooper Show, que fica em Cândido Mota, a 430 quilômetros da capital paulista. A gente está vendo as imagens na tela, enquanto ele conversava com os jornalistas, o piso do local cedeu, do palco cedeu, caiu ali, mas felizmente ninguém ficou ferido, o próprio governador ali e os seguranças orientaram ali já para deixar o local, mas de fato um susto, ele que estava acompanhado do secretário estadual da Agricultura, Guilherme Piai, assessores também, além de outros políticos. O peso, obviamente, o palco não suportou e causou esse susto, mas depois, felizmente, todo mundo seguiu com a agenda, o evento segue. São diversos painéis lá na Cooper Show, a gente teve a recepção no dia de ontem, tem também lá durante a feira espaços como a Arena Mulher, que tem palestras e consultorias voltadas para a presença feminina no meio agrícola, a Arena de Conhecimento, o Café com Pecuaristas, são vários espaços, de fato, dessa feira, que é mais um dos grandes eventos que movimentam o setor do agronegócio em nosso país.